Fala aí galera do SfraClub, eu sou o Patrick Blancos, e hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Nothmbara Song, do Jag Yorke. Para tocar a introdução, a primeira parte, o refrão, nós vamos usar esses acordes. O Ré com quinta, sétima maior e nona, o Fá tenido menor com sétima e décima primeira, o Si menor com sétima, o Dó tenido menor com sétima, o Mi maior e o Lá com quinta e nona. Olha só. Música 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 Eu simplifiquei bastante a música para quem está começando poder tocar. Então a gente vai usar apenas um ritmo para tocar a música toda. Olha só. Música Mais uma vez. Música Eu vou tocar um trecho para vocês acompanharem com as mudanças de acordes. Música 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 Como vocês notaram, em alguns momentos nós tocamos o ritmo apenas uma vez no acorde, em outros momentos a gente toca duas vezes. Depois do refrão a música se repete, mudando apenas a letra. Daí a gente tem essa segunda parte onde nós vamos usar esses acordes. Música O Ré com quinta, sétima maior e nona. Música Música O Mi com baixo em Ré Música 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 O C com sétima. Música Música E o Mi maior. Música Música O ritmo é o mesmo, olha só. Música Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham aprendido. E para acompanhar a versão completa dessa aula, é só clicar no link que está aparecendo aqui no vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. E acompanhe mais o de aulas aqui pelo Cifra Club. Um abraço e até a próxima. Música